A mais de 20 anos, a Laform Center vem proporcionando saúde, tanto mental quanto física. Confira essa ideia. A Laform Center tem tradição de 22 anos em Campinas e é comandada por Maria Rita Prudêncio Caridi, especialista em nutrição e cosmetologia, com 30 anos de experiência. A primeira vez que eu vim em Campinas, eu percebi que a cidade era um pouco deficiente desses tratamentos, dessa parte de clínica mesmo, de estética. Porque eu vim do Rio de Janeiro e lá eu já trabalhava numa rede de clínicas enorme. Então eu trabalhava Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Eu percebi que existia uma deficiência em Campinas voltada para a estética. E realmente montei a Laform e fico muito feliz porque eu desempenho hoje aqui um trabalho maravilhoso, que eu agrego muito a estética à saúde, porque a minha preocupação é muito essa, agregar a estética à saúde. A clínica conta com uma equipe multidisciplinar que se preocupa com o indivíduo como um todo. Assim, o foco não está só na estética, mas também na qualidade de vida. A clínica tem mais de 34 mil clientes. Eles contam com toda a atenção e o profissionalismo de 20 pessoas especializadas. Mulheres procuram os tratamentos e muitos homens também. Exemplos são os atendimentos voltados à estética e os relaxamentos. Claro que o feminino ainda é a sua grande maioria, mas o masculino ele tem procurado muito, porque é muito importante o homem se cuidar hoje em dia, porque não é só a mulher que é cobrada. O homem, ele tem que se cuidar, ele tem que se manter em forma. O carro-chefe são os tratamentos de gordura localizada e emagrecimento, mas há uma gama de serviços. Ambiente aconchegante e espaços bem pensados contribuem para o acolhimento dos clientes. A empresária conta o segredo da credibilidade. A gente tem toda uma equipe trabalhando assim, em prol desse cliente, entendeu? Então, como único. E eu estou ali o tempo todo, porque eu amo o que eu faço. Eu não sou assim, eu não vou dizer para você, acho que administradora, eu não sou muito boa, mas eu acho que eu sou muito boa com o cliente. São maravilhosos, o pessoal da La Form recepciona nós muito bem, são super agradáveis, nossos aparelhos são ótimos. Então, é tudo maravilhoso, eu devo muito a eles também. Na sua trajetória de sucesso, a empresária sempre investiu nas inovações tecnológicas da medicina estética, optando pelos procedimentos menos invasivos e seguros à saúde dos clientes, onde seus mais preciosos valores. Por isso, neste ano, iniciou um tratamento substitutivo da lipoaspiração, chamado criolipólise, que congela e deforma as células de gordura, promovendo em até 26% a eliminação delas naturalmente pelo próprio organismo, sem cortes, dores, pré- ou pós-operatórios. Todos os tratamentos são dirigidos, ela não se preocupa em colocar algo porque está em moda, simplesmente, mas ela procura atender uma necessidade real de cada cliente. A La Form sempre focou no bem-estar físico, mental, portanto, na saúde de cada cliente. Isso faz dela uma clínica completa, porque a pessoa não sai daqui somente bela por fora, mas também feliz por dentro. Legenda Adriana Zanotto